Oi gente, começando aqui mais um videozinho bem rápido, prometo vai ser rápido, pro nosso canal e eu quero mostrar pra vocês falando sobre a questão de vendas, né? Muitas vezes você não sabe o que vender, você não tem dinheiro pra investir, pra comprar, pra revender e uma dica que eu quero deixar pra você hoje é, olhe na sua casa o que você tem, que não usa mais seja roupa, calçado, bolsa, cinto, nós que somos mulheres temos muita coisa que não usamos, que compramos e vai acumulando não é verdade? Então hoje eu vou aqui dar uma arrumação na minha casa, nas minhas gavetas e eu quero limpar e tirar muita coisa, principalmente depois da gravidez e muita coisa já não me serve mais e eu não vou esperar pra emagrecer pra poder usar, eu quero coisa nova e pra isso eu vou tirar o velho pro novo chegar, né? Final do ano, começamos daqui a pouco 2023 e eu quero começar com tudo novo não é exatamente tudo, né? Porque também eu não vou jogar todas as minhas roupas fora e ficar sem roupa nenhuma, então eu já tirei algumas peças e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a minha arrumação eu comecei pelo closet, eu já tirei bastante coisa e deixei só mesmo o principal, que são alguns casacos os que eu mais uso realmente, porque eu não quero ter muita coisa, a minha camisa do Brasil tá aqui casaco de inverno, jaqueta, alguns vestidos que são os que eu uso atualmente, né? os que eu mais uso praticamente, porque eu não tenho comprado coisa nova e aqui são as roupinhas de inverno alguma parte de inverno, então basicamente é só isso e eu vou mostrar o que eu tirei do meio disso tudo aqui o que tava acumulado aqui, que eu já não usava já há um bom tempo, há muito tempo e principalmente depois da gravidez tudo isso aqui foi o que eu tirei de dentro do closet e depois eu vou mostrar vou ver se eu consigo mostrar pra vocês algumas peças, algumas coisas de um por um as marcas, do que que são, tem muita coisa também de gravidez, então eu mostro pra vocês depois aqui na cama eu já coloquei algumas coisas que eu tirei de dentro da gaveta aqui já são as peças que eu realmente não vou querer e eu vou separar depois e fazer uma seleção do que dá pra colocar pra vender e do que realmente já não dá pra vender, não são marcas que vendem bem aqui eu tenho também já algumas roupas, algumas coisas que eu já tirei da gaveta mas ainda tá cheio, tá vendo? Tá bem revirado porque eu tava mexendo, já tava tirando essa daqui já tá vazia e eu já estou organizando e eu vou ver se eu consigo organizar parte por parte pra ficar, né, mais fácil na hora de tá pegando mas as gavetas ainda estão cheias não tanto, né, porque eu já tô tirando essa daqui eu não mexi ainda aqui são só saias de sair ir pra igreja basicamente, né, minhas saias de igreja e aqui também outras bagunças então é isso, eu vou tá tirando e depois eu vou mostrar pra vocês exatamente o que eu tirei que dá pra vender e comece com o que você já tem na sua casa essa é a dica de hoje se você tem dúvida do que vender, não tem por onde começar não tem dinheiro pra comprar nada dá uma olhadinha aí na sua casa que você pode ter alguma coisa que dá pra vender e enquanto isso aqui está a nossa princesa né, bebê? tá um pouquinho frio aqui a sala então ela tá aqui eu coloquei uma toquinha ela ainda tá até no saquinho de dormir, tá vendo? tá quentinho aí, princesa? tá quente, mamãe, tá quente toma o seu brinquedinho o que que a Helena tá vendo? hã? o que que a Helena tá vendo? tchan, 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 tchan cocomelo e cocomelo tá aí vendo o cocomelo eu liguei um pouco o aquecedor também a gente tem aquecedor na casa mas eu liguei o aquecedor aqui porque tá tá um pouquinho frio né, Helena? tá um pouquinho frio hoje, né, mamãe? tá um pouquinho frio pouquinho não, muito, né? porque você tá toda encapotada é, tem que cuidar porque senão a gripe volta, né? senão a gripe volta então é isso eu vou continuar aqui na arrumação vou tirar as coisas ali que eu vejo que dá pra jogar fora entre aspas, né? as coisas que eu olhar que dá pra gente revender por isso que é bom quando a gente compra roupa investir numa marca boa porque dá pra vender depois tá bom? então eu vou olhar e o que eu consegui salvar pra vender eu vou mostrar depois, tá? que são coisas minhas coisas pessoais mas muita coisa também eu sei que não dá pra revender pode ser alguma coisa que já esteja rasgada manchada essas coisas assim eu já vou jogar fora e eu vou mostrando pra vocês tá bom? até daqui a pouco tchau 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 Amém. Olha quem vem fazer a companhia, mamãe. Não quer ficar sozinha, bebê? É, não quer ficar sozinha não, mamãe. Eu quero vir aqui misturar no meio dessa bagunça. É, eu quero ficar no meio dessa bagunça. Tá mesmo, ó, no meio da bagunça. Cadê Helena? Cadê Helena? E tamo aqui dobrando. Já coloquei mais coisa aqui em cima do meu monte de roupa que é pra doação. Oi, gente, voltamos. E eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui a arrumação dentro das cômodas. E o monte que eu tirei que é pra doação e o outro que é pra venda. E olha como ficou a primeira gaveta. Eu organizei as camisas. São camisetas, roupa de ficar em casa, tá? Aqui está algumas blusas de frio, sweaters, de ficar em casa também. Bem pouquinho. A gaveta ficou bem vazia. Ficou ótimo, do jeito que eu queria. Aqui ficou calças e bermudas, shorts. Na verdade, ficou só isso aqui de calça, essas três pilhas. E o resto são bermudas, shorts, enfim. Mais blusa. Blusas pra sair. Aqui são as saias que eu organizei. Saias de igreja. Também de sair, né? E essa última, pijama. E olha que maravilha que ficou. Muito bom. Pra quem gosta, quer ser minimalista, o básico tá muito bom. E aqui, gente, olha só. Essa pilha toda aqui é o que eu separei. São marcas. Coisas que eu tirei que dá pra revender. Que eu sei que eu vou conseguir revender por um bom preço. Coisas que eu vou conseguir revender. Então, eu deixei separado. E esse outro montante aqui, que eu separei, é muita coisa que é pra doação. Não é que esteja ruim. É porque realmente as marcas não são marcas que vendem muito bem. Que nem eu falei, essa branca aqui tava com uma manchinha amarela. Mas se lavar, sai. Victoria's Secret. Eu não vendo muito bem. Tem pijamas. Enfim. Tudo isso aqui, eu tirei pra doação. E aí, depois eu mostro pra vocês o que foi que eu tirei pra poder estar vendendo. Helena! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Oh! Oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Quer pegar o binquedo? O bebê quer? Você já tá com esse olho. Olha só. Já separei. Coloquei no saco que é pra doação. Então, é isso, gente. Terminando aqui o vídeo. E eu volto no próximo vídeo mostrando pra vocês o que eu consegui separar naquele montante que eu tenho aqui na minha frente. E depois eu mostro pra vocês as peças, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. E eu sempre passo por aqui com dicas de venda. Compras de brechó. Compras de segunda mão. Onde eu encontro coisas baratas. Não só em loja de segunda mão, não, tá? Eu compro também na Burlington, na Marshalls. Enfim. Onde tá barato, a gente compra pra revender. Então, se você gosta desse conteúdo, ensino como vender em algumas plataformas. Um beijo e até o próximo. Tá tchau, Helena. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Minha cabelhuda. Tchau, gente.